O interior do Pará, histórias de assombrações e fantasmas fazem parte do imaginário popular. As visagens, como são chamadas na região amazônica, costumam não ter hora nem local para aparecer. Quem nunca ouviu ou tem uma história misteriosa para contar? Tem gente que só acredita depois que vivencia uma experiência assim. Este é o caso de Augusto. Eu sou evangélico. As coisas que o pessoal fala, eu não acredito muito. Mas dessa vez, não foram nem meus olhos que viram. Foi a câmera que pegou, não sei se é um vulto, um pássaro, não sei explicar. Os três amigos estavam se divertindo, fazendo imagens no celular, nesse garapé, localizado aproximadamente 12 quilômetros do município de Santo Antônio do Tauá, quando de repente perceberam um vulto que passou rapidamente por trás daqueles troncos. Veja as imagens capturadas pela câmera do aparelho. Pô, vai ter que ir pra cá. Bora logo, bora logo, bora logo. Epa, não, peraí, pô. Senta aí que eu vou registrar esse momento aqui. Vou registrar esse momento. Isso aí. Epa, mas a gente tem que ir, pô. Não existe não. Fiquei doido, é? Não, peraí, bora. Falei uma confissão aqui, bora. Não esqueça não. Bicho, viu uma parada ali, passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, 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 deixa que eu adoro. Vou continuar, acho que é preto por mim. Não, peraí, não, não esqueça não, não esqueça não. Pode continuar aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi. Bicho, caralho, eu tô muito vendo. Chegar num local não é tão fácil. A estrada é de terra e as chuvas intensas nesta época do ano dificultam ainda mais o acesso. O Igarapé fica em uma propriedade particular. O dono do balneário afirma que nunca viu nada parecido. O senhor já viu alguma aparição, algum fantasma, algum vulto aqui no Igarapé? Não, não, não. O que eu saiba, eu nunca vi. Primeira vez que eu tô, é, escutando essa situação. O que o senhor achou das imagens gravadas pelos meninos no celular? Bom, até me surpreendeu, né, porque, na verdade, eu nunca vi nada e eu não posso afirmar a você que eu tivesse, é, fiquei surpreso, né, simplesmente assim, surpreso mesmo. Não acredita no que viu? Bom, a imagem eu vi e tá passando alguma coisa lá. Agora, né, a gente fica surpreso, realmente. A imagem não assustou os moradores. Acostumados em ouvir histórias de caçadores que acreditam na existência de espíritos que habitam as matas, eles dizem que tudo não passa de crendice popular. Eu acho que isso não existe, eu acho que você viu algum pássaro que passou, né, e alguém viu e interferiu mal e eu não sei dizer, né, você nem tem que falar como é que é. Existem bastante contos aqui no lugar sobre lendas e tal, mas nunca tinha visto assim mesmo, registrado pela primeira vez, eu acho super sinistro, mas acreditar, acreditar, não acredito. Um bicho do mato querendo atacar eles. Um bicho do mato querendo atacar eles. Um bicho do mato querendo atacar eles. Obrigado.